O senhor teve relação com o Norberto Bobbio, né? Ele, de alguma maneira, influenciou o seu modo de pensar, de ver o mundo? Olha, eu tive o privilégio de conhecê-lo. Eu o conheci pessoalmente quando ele veio ao Brasil. Foi a única viagem que ele fez ao Brasil, em 1982. Ele participou de um seminário sobre a obra dele, realizado em Brasília, e depois veio a São Paulo para dar duas conferências aqui na Faculdade de Direito. E eu o acompanhei aqui em São Paulo e participei daquele seminário. Eu antes conhecia o Bobbio por escrito, não pela obra dele. Em primeiro lugar, no âmbito da filosofia do direito, porque ele é um grande professor de filosofia do direito. E, ao mesmo tempo, eu fui também me interessando pela contribuição dele à teoria política. E eu escrevi o prefácio para o primeiro livro dele, que foi publicado no Brasil, que é um livro publicado pela Universidade de Brasília, e que se chama, enfim, A Teoria das Formas de Governo do Ponto de Vista Histórico. Bom, ele leu o prefácio, depois de ele ter sido publicado. Ele gostou do prefácio, achou que eu tinha bom conhecimento das coisas dele. Então, teve muito boa vontade comigo no momento que nós o conhecemos. E aí, houve um contato pessoal que se estabeleceu nesta ocasião, uma troca de correspondência. E também quem teve um papel importante neste jogo das aproximações pessoais foi um assistente dele, que é hoje o sucessor dele em Turim, na disciplina de filosofia política, que é o Michelangelo Bovero. O Bovero, em uma outra ocasião, foi para um grande congresso de filosofia política, um congresso internacional em Buenos Aires. E o Bob diz, olha, sai para lá, você vai encontrar o Celso. Procure o Celso que vocês vão se entender. E, de fato, nos entendemos muito bem. E aí, o Bovero me convidou, junto com alguns outros amigos que estavam organizando, para que eu fosse a Turim para celebrar os 80 anos do Bob, que foi em 1989. E eu fui. E, a partir daí, eu acabei indo com razoável regularidade a Turim, para visitar o Bob, para poder conversar com ele e para participar de seminários ligados aos temas que ele tinha interesse e que ele ajudava a estruturar. Também, vamos dizer assim, de 95 a 98, eu fui embaixador do Brasil em Genebra. Mas Genebra não é muito longe de Turim. Está ali pertinho, não é? Então, isso também me deu a oportunidade de, enfim, ter uma frequência de contato que também estava muito ligado à profunda afinidade que eu tenho com a obra do Bob nos diversos campos em que ela se estrutura. Especificamente onde? Onde que mais você se aproxima no pensamento? Olha, o Bob é um pensador multidisciplinar. E uma das características do Bob é que os assuntos, os temas que ele desenvolveu estão muito ligados aos meus próprios interesses. Então, em primeiro lugar, a filosofia e a teoria geral do direito. O Bob elaborou uma filosofia do direito, como ele mesmo diz, para os juristas. Ou seja, uma filosofia do direito preocupada com os problemas práticos com os quais os juristas se confrontam. Então, é como digo, é uma filosofia do direito subespécie júris. E ela é extraordinariamente límpida para esclarecer os problemas do direito. Seja os problemas da estrutura do direito, que é a noção de ordenamento, seja o problema das funções do direito, que papel o direito desempenha na sociedade, que é a noção que ele elaborou de que no Estado contemporâneo o direito não apenas proíbe e permite, mas estimula e desestimula. Agora, o Bob é um grande estudioso dos temas da teoria política, da democracia, do liberalismo, do socialismo, das regras do jogo. E aí, eu me dei conta, já na década de 80, eu e muitas outras pessoas, de que o Bob tinha uma contribuição para o processo de transição em nosso país do regime autoritário para a democracia. E há um livro dele muito interessante, que é um livro polêmico, chama-se Qual Socialismo? Esse livro teve muito impacto, porque esse livro dizia, olha, baseado um pouco nessa ideia da teoria política clássica, tal como Aristóteles a formulou. Você tem duas perguntas, quem governa, um, poucos ou muitos, e como governa, bem ou mal? Então, toda a reflexão feita pela esquerda, na linhagem marxista, acha que o problema do como se governa se resolve pelo problema de quem governa, não se o proletariado, que é uma classe universal, chegar ao poder e vai, por definição, governar bem. E o que o Bob diz é o seguinte, olha, o como não resolve o quem. E é preciso pensar no papel das instituições, no papel do direito, etc. E aí ele disse uma coisa que me pareceu muito interessante. A grande contribuição para a teoria política, enfim, da tradição de esquerda, é a noção de partido. Ou o partido de vanguarda, que é o partido lininista, ou o partido de massas, de onde vem a social-democracia. Então, são todas preocupações de como eu chego ao poder, mas não de como eu exerço o poder. Então, naquela época, isso foi muito importante para a esquerda democrática, que viu que a democracia tinha um papel importante a ser preservada. Então, a esquerda democrática com vocação aberta. E também, vamos dizer assim, as vertentes liberais do Brasil, que viram na reflexão do Bob, que se consideravam socialista liberal, um caminho para lidar com as preocupações de igualdade, de acesso, de inclusão. Agora, o Bob também é um grande estudioso de duas outras coisas que estão muito ligadas ao meu percurso. Uma é a teoria das relações internacionais. Então, o Bob escreveu sobre o problema da guerra e da paz, sobre como as armas nucleares mudaram a lógica da guerra, como no contexto das armas nucleares é preciso pensar que a paz é um valor positivo e que caminhos eu chego e que meios eu tenho para afirmar a paz e não a guerra. Então, há discussões muito interessantes sobre o papel do terceiro e sobre diversos tipos de pacifismo. Não o pacifismo voltado para o desarmamento, pacifismo voltado para a solução pacífica de controvérsias, o pacifismo voltado para os temas institucionais, da criação de organizações internacionais, o pacifismo voltado para a redução das desigualdades no plano internacional. Então, aí eu encontrei na obra de Bob uma leitura de coisas muito próximas das minhas próprias preocupações como estudioso de relações internacionais. E o senhor escreveu, produziu textos a respeito dessa obra. Desta obra, justamente neste livro existe uma primeira parte que é sobre o perfil do Bob. Que tipo de pessoa ele era? Como ele construiu a sua autoridade? Por que a obra dele teve uma recepção grande, não só na Itália, mas fora da Itália, pelos temas que ele tratou? Depois eu também discuto um pouco o Bob como professor. Qual é o papel de um professor e o que significou para ele o magistério? Mas depois, na sequência do meu livro, há uma série de estudos sobre relações internacionais. Depois há... Aquilo que o senhor falou, os problemas da guerra, a reflexão sobre a paz, isso. Depois há dois capítulos sobre direitos humanos, que é um tema importante do Bob. Bob dizia que achava que tratar dos direitos humanos era uma maneira de elaborar e articular tanto uma teoria geral do direito quanto uma teoria geral da política. E a contribuição dele para a análise dos direitos humanos era, no meu entender, muito significativa. Sobretudo porque ele mostra o significado dos direitos humanos na medida em que representam a passagem do dever do súdito para o direito do cidadão. Que é a perspectiva que está ligada à noção de democracia e que está ligada também ao papel do direito. O Bob diz com muita propriedade, você pode ter direito sem democracia, mas você não pode ter democracia sem direito. Depois há uma análise também das reflexões propriamente jurídicas do Bob. Há uma discussão de um grande livro dele, que é a Teoria do Ordenamento, que é o problema da estrutura do direito, e outra sobre a função do direito, que é um outro livro dele, da estrutura-função. E, finalmente, há uma parte de reflexões sobre a teoria política dele, onde o tema da democracia desenvolve um papel muito importante. Onde há análise do papel da razão e onde há, vamos dizer assim, permeia isso tudo uma metáfora que o Bob gosta muito de usar. E qual é essa metáfora? Que é uma discussão sobre o papel da razão. O Bob diz, olha, há três metáforas conhecidas sobre o papel da razão. A mosca na garrafa, o peixe na rede ou o labirinto. Então, diz ele, a imagem da mosca na garrafa é a mosca que está dentro da garrafa, ela quer sair da garrafa, o mundo é um pouco o conjunto de moscas que estão dentro da garrafa, o papel da razão que sabe tudo é mostrar para a mosca como ela sai da garrafa. Diz ele, essa é a visão de quem acredita que a razão é onipresente. A outra, diz ele, é do peixe na rede do pescador. O peixe está na rede do pescador, o peixe se debate, ele quer sair da rede, mas não tem como sair. Então, ou você tem o desespero existencial, ou você tem a resignação diante do inevitável. E a terceira imagem que é a que ele usa é a do labirinto. A convivência coletiva é um grande labirinto. A tarefa da razão é mostrar que há caminhos bloqueados e que você precisa procurar saídas destes caminhos bloqueados. Então, paz no plano internacional e não guerra, democracia no plano internacional e não arbítrio, direitos humanos como forma de respeito à dignidade do ser humano. Então, essa é a imagem que ele constrói. Essa é a imagem que ele constrói. Isso que eu acho uma imagem muito bonita e muito esclarecedora. Principalmente essa do labirinto. O labirinto é bastante... Parece que descreve bem o que é a humanidade. E o livro dele, a obra dele, e este livro procura destacar isto, é uma que, por aproximações sucessivas, ele gosta muito do ensaio, ele vai elaborando, enfim, o que ele vê como caminhos de saída do labirinto. Além do que, o Bóbio pensou muito sobre a relação entre os intelectuais e a política, que é o que ele chama os grandes temas da cultura. E aí também vejo eu uma proximidade muito grande com as minhas próprias preocupações. E há um outro aspecto que é interessante mencionar. A experiência tem um peso na vida de cada um de nós. A Anna Arendt, que é outra grande figura que marca o meu pensamento, diz que no mundo de universais fugidios, a experiência é que nos ajuda a pensar, sem o auxílio do corrimão de conceitos consagrados. Então, Bóbio, os anos de formação de Bóbio foram vividos na época do fascismo, ao qual ele se opôs. Então, a glorificação da violência, do belicismo, a luta contra a democracia, a oposição aos direitos humanos, a afirmação de que o indivíduo deve se dissolver na totalidade. Então, a obra do Bóbio, que se opôs ao fascismo, está toda voltada para buscar alternativas a esta fúria dos extremos que o fascismo representou. A fúria dos extremos também é uma frase bastante... Esclarecedora. Esclarecedora. Então, ele comenta nos estudos dele sobre o fascismo que, ao contrário de Descartes, que dizia, penso, logo existo, para esta fúria dos extremos, a ideia é agimos, logo existimos. Não pensamos, agimos. Então, a obra dele, madura, de intelectual, militante, de professor, é de buscar alternativas à fúria dos extremos. Eu acho que nós estamos vivendo num mundo onde essa fúria está solta. E a obra do Bóbio é uma lição para lidar com esses desafios. Perfeito. E o seu livro parece que introduz a gente nesse caminho, pelo menos dá um roteiro de como seguir a obra do Norberto Bóbio. Professor Celso, muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo trabalho. Ficou contente com a edição? Eu acho que ficou uma edição muito bonita. A editora Perspectiva, como eles me disseram, teve a preocupação de fazer um livro que também fosse um livro bonito. E ele é um livro bonito. Acho que é bonito, realmente bonito. Obrigado mais uma vez, embaçado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?